E tal, bacaninha, parece uma florzinha, haha, tá? Te falei velho, fica pelas ofensas da tua amiguinha lá, eu não mandei tua amiguinha cagar fora da bacia. Então amigo, ah... Salve galera, bem vindo ao canal do Besouro Suco. Vou mostrar um pouco da minha coleção completa, né, minhas prateleiras e tal. Os amantes aí de filmes clássicos, ficção científica, terror, claro. E essa daqui foi uma das últimas aquisições que eu tive. Esse Mike Myers aqui do Rob Zombie. Puxa cara, essa peça é, ele é muito fera. E achei bem imponente assim, o sangue na peça, né, tanto porque o filme ele é bem agressivo, né. O Rob Zombie, ele deixa o filme mais agressivo, cheio de sangue e vísceras. E a peça não é diferente, né. Eu acho que a NECA caprichou na base enorme, né, com essa cruz aqui do Myers. Aí eu coloquei mais alguns acessórios, né. Esse aqui foi o Calisto que fez pra mim essa abóbora com a plaquinha do Halloween. E como essa base é bem grande, eu coloquei mais uns acessórios, né, pra enfeitar mais. Aqui é o grande Mike Myers. Aqui é o Jason que eu mais gosto, o Part 7. Ele tem uns ossos, né, de estrinxado. Tem a base bonitona pra você colocar o machado lá no fundo, ó. Eu coloquei os dois juntos. Ele ficou muito massa. É os dois... É os dois personagens de terror que eu mais gosto. É o Mike Myers e o Jason, né. E aqui a gente vai ter o... Sota Toys, né. Darkman. Muito bonito também a peça. Olha lá o rosto. Aqui é o... O grande Dippers Creepers. O meu custom que eu fiz, tal. Eu tô fazendo o outro aqui pro grande Gil. É... O Gil tá no nosso grupo, né. Ele pediu um projeto. Inclusive ele tinha pedido um Jason. Esse aqui foi um request que eu fiz pra ele. Era um Jason, né. Era um Marvin, na verdade. SimCity. Aí eu refiz. Remodelei pro Gil. Ficou na versão do Jason vs. Fred, né. Aqui eu tenho... Vou arrancar a máscara pra vocês verem. Ó. Aqui era o Marvin, C.City. Aí... Eu fiz um request pra ele. A gente reaproveitou uma peça que ele tinha. E eu fiz um request pra ele. Ficou bacana a peça. Eu gostei. Aí eu tô fazendo o... O Jeepers Creepers pra ele. Né. Igual o meu. Que ele pediu. E o Marvin, C.City. Eu transformei num Jason vs. Fred. E aqui é o... Da Sota Toys, né. O Jeepers Creepers, tal. O grande Leatherface. Esse aqui é também a versão Cult Classic. Muito massa. Imponente. Esse aqui é o Leatherface que eu mais gosto, né. Tem gente que gosta mais do Moça Bonita. Da outra versão, né. Remake. Mas esse daqui do início. Eu gosto muito. Gosto muito dessa peça. Eu acho ela bem imponente, né. Aí tem a base, né. Com os matinhos, tal. Aí a composição da... Da minha arrumação, né. Eu acho legal mostrar a arrumação das peças, né. Como é que elas ficam arrumadas, tal. Aqui é a Meg. Foi a penúltima peça que eu comprei. Eu consegui com o grande Thiago Love. Puta, esse mano, velho. Esse mano já me salvou de várias. Já comprei várias peças dele. E é um cara que eu adoro negociar, cara. Até falo sobre a confiança que a gente tem. Eu falo, mano. Pode mandar por Pix. O dinheiro pra esse mano. Que é um cara de bom coração, né. De boa índole. Thiagão Love. Gosto muito desse mano. Aqui é o Ash, né. Medieval. Mano, essa base do Ash. Eu acho que foi uma das mais bonitas da Cult Classic. Porque lembra muito o filme. Até essa Serra Elétrica que eu coloquei aqui. Mas ela é do Leatherface. Do início. Vou deixar aqui. Aqui também é um dos melhores filmes pra mim de ficção científica. O The Thing. A cena que a gente não esquece, né. Que é a cena que o bichão tá devorando os cachorros. Nossa. Quando eu era criança eu fiquei com muita pena dos cachorros, né. Eu fiquei com muita pena mesmo. E aqui é uma criação do Stan Wilson, né. A gente fala, quem é Stan Wilson, cara? Stan Wilson é um criador, velho. Ele fez vários monstros que a gente conhece no cinema, né. Tipo o Predador, Exterminador do Futuro, Jurassic Park. O Pumpkin Head também é uma criação do Stan Wilson, né. E eu coloquei junto aqui, ó. Porque deu uma composição bonita, né. Pra essa prateleira já vai minha coleção de lobisomens. Você já conhece, né. Eu gosto muito dessa prateleira. Confesso que é a prateleira que eu mais gosto. Tem uma composição muito bonita e peças difíceis de conquistar hoje, né. O Dog Soldiers. Eu falo pra vocês, galera. É a peça mais bonita que eu tenho. Um pra dez. Ela dá um banho bonito no Deeper Screepers. Olha lá o sangue. A base, né. Aqui é os Dêmons. Eu sou fissurado nesse filme, né. Lobisomens americano. Aqui é uma peça do artista Eduardo Santos. Puta peça louca. Dr. Wu. Já conhece o Dêmons. O Wolfman. E o Drácula de Brant Stalker. Ali a gente vai ter os Jogos Mortais. Eu peguei da Stephanie, do grupo, né. Olha o Billy na bicicletinha. Meu. Eu não dava nada pra essa peça. E ela realmente é uma peça muito louca, né. A galera fica vendendo a vulsa no Mercado Livre. Meu, sem o Billy. Não dá, né, cara. Tem que ser as duas juntas, né. Eu não entendo porque a galera fica vendendo coisas faltando acessório. Eu acho isso, tipo... Sei lá, né. Você vai comprar um... O porcão sem o Billy, que não... O legal da peça, cara. Eu até coloquei uma base pra eles, né. Que essa base não vem. Mas o legal dessa peça é os dois juntos. Aqui é o ícone, né. Aqui é meu vulgo. Besouro Sucro. É com a roupa do casamento. E com a roupa clássica. E com a roupa clássica. Eu fiz uma caveirinha aqui. Coloquei um... Uma peruca na caveira. Coloquei os acessórios numa base. E deixei os dois juntos. Ali é a Carrie, a Estranha. Aqui é o Michael Lost Boys. David Lost Boys. E as duas versões do Hannibal. Esse laranja do Hannibal. Ele chama a atenção de longe, velho. Vou até colocar um pouco mais pra trás. Pra vocês verem. O fogo lá dos Demons, junto com o Hannibal. É por isso que eu coloquei os dois juntos. Eles combinam. Eles são bem chamativos. Você olha de longe. Você fala. Porra. Que peça louca, velho. Chama a atenção, né. E... Aqui é minha coleçãozinha de músicos. Eu tenho poucas coisas de músicos. Tenho três peças. É o Slash. Né. Eu peguei os melhores guitarristas pra mim. Na minha opinião. É o Jimi Hendrix. E o Slash pra mim. É um dos melhores guitarristas que existe. E eu gosto muito. Aqui é... Pra mim é um dos melhores filmes épicos, né. Eu posso assistir milhões de vezes. É o melhor filme pra mim. O nome do meu cachorro é Dom Corleone. É... Tinha que ter essa peça do Dom Corleone na minha coleção também. A minha coleçãozinha do... Do Corvo, né. Eu deixei os dois aqui na prateleira. Eu tenho a coleção completa, quase. Ó lá. Tenho mais ali em cima. E... Lá eu tenho mais um músico. Que é o grande Elvis Presley. Beleza. Coleçãozinha de guerreiros. Uma das peças que eu mais gosto também. Conan junto com o Highlander. Mais um Conan. Ali é o Atila. Minha coleçãozinha completa também do... Do Six Faces of Madness. Logo eu vou fazer um reviewzinho só deles, né. Merece. Falando da parte histórica de cada um... De cada personagem. A gente tem o... Billy the Kid. Tem o... O Vlad, né. O... O Impalador. Aqui a gente tem a mulher mais sádica da história da humanidade. Elisabeth, né. Bathory. Ela é muito sádica, né. A gente não acredita que essa mulher existiu. Né. E a Mark Valenio fez uma coleção. Contando um pouco da... As Seis Faces da Loucura, né. Aí eu coloquei uma plaquinha ali também. Eu acho bacana essa coleção. Aqui a gente vai ter mais alguns ícones do terror, né. Hellraiser. O Pinhead, né. Fred Kruger. Witch Pennywise. Capitão Spauld. É... A gente tem o Moça Bonita ali também. Code Classic. E aqui é os clássicos, né, velho. Isso aqui é o clássico, né. Os... Universal Monsters, né. Muitas coisas, muitas histórias dos cinemas estão por trás desses caras aqui, né. É... O grande Lon Charney Jr. com o seu filho, né. O Lon Charney Jr. Os caras, meu, eles representam muito do cinema... Do cinema do terror, né. É muito legal pegar a história desses caras e começar a estudar um pouquinho. Pra gente entender o porquê... É... Muitas coisas existem no cinema por conta desses caras, né, mano. Né... Vem... A gente vem lá do Dr. Caligari também, que é o primeiro filme, né. É o pioneiro, né. O primeiro filme de terror. E depois vem esses caras da Universal Monsters, né. Eu tinha que ter essa coleção também. Ali a gente tem o... O Gremlins, né. Esse aqui eu gosto muito, que tem o Laboratório, o Code Classic. Ele faz parte da minha coleção Code Classic. Mas eu tenho o... Eu deixei aqui na prateleira, porque aqui é só os clássicos, né. Minha mão tá tremendo um pouquinho. Balancei aqui a mão. E aqui a gente tem um Corcunda de Notre Dame. Que é o mesmo ator que fez o Fantasma da Ópera. É o pai do Lon Charney Jr. E aqui a gente tem o Nosferato. É uma versão mais cartoon. Mas ela tá bem realista, pelo ponto de vista, assim, né, meu. A base é muito foda, cheia de rato. Né... E aqui a gente tem a Múmia, muito foda. Que eu consegui de um maluco aí, né. Eu não gosto muito dele hoje, o Brandão. O cara é meio maluco, né. Aí... Vou aqui pros Predadores. Aqui os Hot Toys, né. Tem um... A galera fala muito de Hot Toys porque ela é status, né. Mas é... Na minha opinião, elas são muito bem feitas. Eu tenho porque elas são bem feitas, realmente. Mas elas não ficam pra trás das peças 1 pra 10, não. Olha isso. A composição das 1 pra 10. E é um Hot Toys. É legal, é. Mas, meu. A 1 pra 10 não fica pra trás, não. E aqui a gente tem o... O cachorro, né. O Hound do Tracker. Essa aqui é uma estátua da Palisades. E ali o Assassin Predator do último filme, né. Que foi um fiasco. Eu coloquei ele segurando ali um crânio de Predador. A peça é bonita, mas o filme foi um... Na minha opinião, foi um grande lixo, né. Eu não queria ter visto esse filme. E vamos lá. Aqui mais uma coleção de Predadores, né. A gente tem o Super Predadores. Os três, né. Os mais importantes do terceiro filme. O cachorro. O Tracker. O Besecker. E o Falconer. Tem o... Mano, esses aqui são os meus heróis, né. Eles podem ter a idade que for e ainda vão ser meus heróis. O Schwarzenegger e o Stallone. Eu sou o que sou hoje por conta desses caras aqui, ó. Eu vivi os anos 80, os anos... O começo dos anos 90. Esses caras, pra mim, eles fizeram minha infância. Se eu sou um homem de caráter, é por conta desses caras aqui, ó. Até hoje, eu sou fã deles. E... Olha só aqui, ó. Aqui é o Predador clássico, né. Tem o Albino. Muito lindo também. Exclusivo, San Diego Comic Con. E tem... Claro, né. Eu gosto muito desse aqui, da Lost Trib. Coleção dos Gremlins. Aí tem a máscara, né. Esse é com a máscara. É o Phantom. Tem esse da... Da Serra Elétrica. Aranha. É o Monhawk, né. O grande Monhawk. Ele vai transformando. Ele vai desse... Pra esse... Depois, Aranha. Tem outro Monhawk, que é o Cult Classic. Mas eu acho que ele não é do filme, não. Ele é uma representação do Cult Classic mesmo. Esses três aqui, eles viram Aranha no final. Tem a versão do cinema. Tem o mais Cult Classic aqui. Esse aqui é do George Romero, né. O... Down of the Dead. Porra, se a gente conhece os filmes de... De mortos-vivos, é por conta do George Romero, né. Esse aqui é o clássico dele. É o Flyboy. E o Hare Krishna. E aqui a gente tem... Também o Chuck, né. Eu gosto muito desse, cara. Ele tá bem realista e tal. Me lembra bastante mesmo o cartaz do filme, ó. Você vê que não fica pra trás. A Mark Falene caprichou nesse rosto. É por isso que eu gosto mais do Mark Falene... Do que o Daneka. Claro que muita gente vai falar que o Daneka é mais legal. Por conta da proporção de tamanho. Mas, cara. Isso é a opinião pessoal de cada um, né. Não existe essa. Você tem que pegar o que você mais gosta. Pra mim, o mais gosto é esse Chuck. Gosto mais desse Chuck do que o Daneka. E outras pessoas vão divergir a minha ideia. Vão achar que o Daneka é melhor, mas... Isso é gosto pessoal, gente. Eu acho que... Cada um tem que pegar o que gosta. E... Claro, né. O Mão de Tesoura. O Mão de Tesoura é Tim Burton. Eu sou fã do Tim Burton, né. Você já sabe, né. O nome do meu canal é Besouro Suco. Por conta que eu sou fã do Tim Burton. E eu tinha que ter também o Mão de Tesoura. Que é os dois filmes pra mim que são os mais top, assim. Do... Do grande Tim Burton. E esse aqui, ó. É o grande... Cowboy zumbi. Eu acho muito massa essa peça. Parece que você não dá nada pra ela, né. Mas olha só o... Os detalhes dele, né. O Uba Rutep. É difícil falar o nome dele. É por isso que eu tava enrolando vocês aqui. Que eu não tava conseguindo falar o nome dele. É Uba Rutep. Ali a minha coleçãozinha de predadores. Essa aqui eu vou deixar completa, velho. Hoje se tornou o Nectar. Todo mundo tá atrás dessas peças, velho. Eu tenho até aí a versão exclusiva da San Diego Comic Con. Aí tem o Welder. Tem o Scar. Tem o Custom do Calisto. Esses aqui ninguém vai ter. Só eu. Peço desculpa. Calisto fez pra mim, ó. É um predador aquático. Ele foi feito em cima do... Do Temple Guardian. Temple Guardian. E eu também tenho o Temple Guardian. Aqui, ó. É essa peça. Aí ele fez um predador aquático pra mim. Muito foda. Eu sou... Eu sou surfista, né. Faço canoagem. E... Tenho muitas coisas do mar na minha casa. Então... Ele fez um predador aquático pra mim. Muito foda. Aí aqui a gente tem o Chopper. Tem o... O Scar sem máscara, né. Aqui o Celtic. Que lutou contra os aliens. Tem o Grid Alien lá atrás. Que é na versão da Mark Falene. Maior. Tem a cabeça de boi que eu achei numa fazenda. Eu falei, mano. Vou levar essa cabeça embora. Mas ela é gigante, mano. Eu coloquei ali o... Eu chamo de Minotauro. Pô, você tem um Minotauro em casa? Tem, ó. A cabeça do boi ali, ó. Não é que eu gosto de ser corno, não. Viu, gente? Mas... Pra mim eu acho da hora, né. Eu gosto de coisas rústicas e agressivas, né. Aqui a coleção dos Piratas do Caribe. Gosto demais. É uma das coleções que mais representa pra mim, né. Tem um significado muito importante. Adoro histórias de pirata. Gosto da lembrança do mar dentro da minha casa. Ali, ó. A maldição, né. Filme dos Piratas do Caribe. Aqui a sala de troféuzinho. Tal. Uma carapaça de tartaruga mesmo. Das tartarugas ninja. É, você tem tartaruga ninja na coleção? Tem. Tem a carapaça de verdade mesmo. Então é isso, galera. Essa é a minha coleçãozinha. Mais ou menos, né. Tem mais coisa, mas... Por enquanto eu vou ficar por aqui. O filme... O vídeo já tá longo. Ficou gigante, né. Comecei falando do... É... Do grande... Da última peça que eu comprei, né. Que é o Halloween. E... Vou finalizar nela também. Agradeço aí todo mundo que tá no grupo. E o canalzinho vai começar a ter mais coisas, né. Vou trazer mais coisas pra vocês aí. Beleza, galera. Tamo junto. Valeu! E o canalzinho vai começar a ter mais coisas. E o canalzinho vai começar a ter mais coisas.